E agora não fica com inveja, tá, da galera que jogou comigo, você poderia estar lá jogando comigo se você não fosse um vacilão e tivesse o número 1, seguindo o meu canal da Twitch, o link tá aí no topo da descrição, clica nele, entra lá, vai ter um coraçãozinho, aí você clica no coraçãozinho e ativa as notificações pra não perder a live. E além disso, entra também no nosso Discord, é o Discord dos Batatões, o link também tá aí e você pode ir lá fazer novos amigos, porque essa galera aí todas conheceu lá, estavam jogando junto e eu entrei e invadiu a sala deles pra jogar Battlegrounds, pra jogar Rainbow Six e tudo mais, então entre. Espero que tenham gostado dessa partida e se sim, peço também pra que você compartilhe esse vídeo e me ajuda muito, você não tem noção, cada pessoa que clica no compartilhar desse vídeo salva a minha vida, essa é a real. Então tem uma site aí, clica no compartilhar e manda pro seu amigo, meus queridos, um beijo, espero que curtam a gameplay e tchau! Ai, meu jogo fechou, ah não, fechou não. Um brincalhão, querido. Mantenha a área, a roupa protegida. Isso, boa, fala que sou fake, fala que eu sou fake. Não, não é fake, pessoal, ele tem live de Battlegrounds, não há dúvida pra ele, tem live de Battlegrounds. Eu me emocionei. Eu não sei escrever Battlegrounds, então... O que é errado mesmo, foda-se, só engana os caras, pelo amor de Deus. Deixa eu ver isso aqui. É sério, mano, eu tô com pouco delay, se eu enganar os caras vai dar ruim. E aí, a quedinha da espera. Ih, porra, agora, pessoal. Não faz o time, amigo, não. Eu nem coloquei os Janger, ai, eu tô... Meu Deus. Opa, sim. Vai, 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 vai. 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 Nossa, é a primeira do dia, acho que eu esqueci de falar pra vocês. Ah, desculpa, querido. O maluco ficou muito bravo. Que nada, mano. Vê, eu tô sem isso aqui, velho. Pelo amor de Deus, não fica, mano. Também tô, mas sem emocionar. Não emocionadas. Emocionei, entende quando entrou. Me carrega, pelo amor de Deus. Vou entrar PC, vou entrar PC comigo. Será que o meu jogo tá malagaduzinho, é malagaduzinho, é. Eu também, velho. Eu tava com a live aqui aberta. Pode ser, pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Ó o Igor, o Igor tá lá do outro lado? Tá. What? Caralho, velho. O que você tá fazendo jogando ranqueado, seu filho da puta? Vai pros casual. Esse bora vai abrir a parede. Vai abrir a parede aí. Cobre ele. A parede de falta. Dois peixes. Tem dois peixes. É? Cuidado aí. Ai, dá cara daqui, velho. É a da cara, da cara, da cara, da cara. Puta moleque eu não matei a saída. Agora eu peguei. Peguei, peguei. Vai abrir hein, vai abrir. Vai abrir, vai abrir. Matou quem? Matou quem? Matou quem? Boa smoke. Apera do SIAI. E aí já tá aí no... do escritório eu peguei o sludge tá caralho na porta ai o fps agora ta show ela vai dar prevar e eu não sei isso não faz isso não, não faz isso não ahhh entrou B, entrou B, entrou B, ai é putz ta pela porta, ta pela porta ta lançado o computador ahhh need backup ai meu deus que pinada estou de hack filha da puta me segura que isso ai meu deus que pinada não sei não tem câmera não sei é pc eu acho ai meu deus ai meu deus é o igor ai tem que ver tem que ver a batata tem que ver a batata olha pra lá na volta ta miado também to acho que ta uns 30 de hp se vier por trás a gente age toma essa ai rapaz tem que ter outra todos inimigos foram eliminados tum, boa time oi mostrei olha que tarantão eu to jogando eu to jogando aqui eu to na live desse cara esse cara tem 2 milhões de inscritos eu to ao vivo ao vivo ao vivaço nego não sei deve ter saído meu deus segura essa emoção ai parça pelo amor deus tem que me carregar nego ai meu deus boa noite fudêncio tudo bem querido igor a gente tem pub sim mais tarde mano a gente vai jogar umas perdinhas aqui de rainbow tamo nas ranked deixa eu mandar pro igor igor nera praça você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas tem donar a prato o seu drone achou uma bomba to mutado é meia hora mano esse cara ta em baixo ta em baixo tem termine moleque se abrir aquela paredinha atrás da B ali eu to de glass não do banheiro aquela paredinha que leva pra um maçalinha que não tem nada maçalinha que não tem porra nenhuma GG filha é só smokear e matar todo mundo do lado da a salinha do lado da é a do lado da a mais perto da B ali e agora mano você encontrou uma bomba barato peraí termite vamos ai ta comigo ta com o dedo oh louco vixi eu nem nem do site opção uma brilha filha brilha smoke 1 peraí peraí to abrindo opa tiff acho que não tem ninguém na aba tem um cara na porta ali já que eu vi fiz um cover ai vou jogar uma smoke aqui ta eu vou pelo outro lado botado preciso de cobertura recarregando só tem ele na minha eu acho to na A to na A to na A to na A to plan to plantando to acionando a alfândega cuidado cuidado que a palha tem quebra dig 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 ta calma em smoke pra ganhar um tempo ta em cima ta em cima contado é de vida boa mano até meu pc ta em choque ta dando case effect até meu pc também vai ta em choque ish ish cruza eu tirei comigo fica cruzando passa na porta e a gente mata ai meu deus to louco caraca o cara chegou porra perdi esse rafa rei delas joga bem 2 partidas to em choque eu to em choque meu pc ta meu pc ta dando queda eu to muito puta a face can ta atrasada normal ta em live rola esse delay eu desliguei tava 120 fps tava 120 fps e caiu pra 40 o meu ficou em 50 mas ficou caindo olha ai rapaziada vamos jogar de dock não vamos oficina vocês que sabem mano a fanda é muito ruim a gente perdeu de bobeira eu plantei errado na real eu devia ter plantado na janela eu não devia ter plantado ali onde eu plantei foi a minha fault tudo bem 4 lá mano tem 4 lá o igor ta carregando os cara o igor ta carregando os cara ae agora tem que mandar trash talk pros cara emocionar e fecha a minha live ai igor quer dizer não fecha não só muta a entrada da tela o igor ai depois os cara to no discord vou invadir a sala deles e ficar escutando as calls deles eu tenho certeza que vou fazer isso abre a ligação aqui espera ai abre nova câmera ativada e operação só mais 5 segundos atacar a área de corredor os inimigos acharam uma bomba bomba localizada pelos inimigos dispositivo a postos dispositivo a postos ativado isso nada ganha nada peso fortalecido ta onde? tem uma crana B aqui comigo na porta principal e eu aqui na janela da B tem uma bomba protejam lá tem um cheiro em cima de mim aqui tem um cheiro em cima de mim será que é a fusa? não precisa é pior que eu não coloquei todos eles ai pô ai já ruchou mano pela puta esse Rafa rei dela quer jogar bem só repondo munição me saco ai eu to cego este vai ruchar vai abrir o sapão a Twitch já ta banheiro ai ta corredor atrás eu to muito põe to muito põe mano pô arrombado muita vida deu ruim trocar quest eu não vou aguentar não corredor corredor aqui embaixo putz encaro na B encaro na B põe aqui embaixo põe aqui embaixo puta merda ai agora para ai para ai ah mentira da mãe ah vei agora eu fiquei tenso demais agora aliados eliminados relaxa relaxa e dá ainda relaxa e dá emociona não eu matei sempre puta era o primeiro do time a gente puxou o ranked logo na na VLT eu não sei o que tem ouve pera ai vou invadir a sala dos caras lá daqui a pouco eu volto ai segura segura não tem não eu vou ligar para o Tiff acabou mano que ai patiff ai ai o que vocês fecham a minha live ai seus filhos da puta cê fecham a minha live ai 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 cê fecham a minha pô ta incrível e eles vão entrar aqui também não eles não podem a sala ta cheia eu posso entrar por causa do cargo dê sam já e bravo acho que eles estão em cima agora acionou acionou avaense que eu souber se eu pegava a Tiff então eu tiro aqui de baixo não ai da para tirar isso aqui tranquilo tem que o embaixo ai no cantinho pampa eu vou tentar dar um rush de Ashe velho pode ser que dê merda pode ser que dê bom É, realmente Vou abrir as miras tudo agora de burro embaixo Deixa eu ver se os caras não estão na live, peraí Se nós ganhar do partido, imagina, velho Ah, imagina o que, filho? Me respeita, cara Só para os caras ficarem emocionados Ficou mais emocionado que a gente, não fica, não Boa, nego, fica assim Daqui a pouco a gente fica calmo É Tá foda Tá sacando aqui, tá sacando aqui aí, entendeu? Aham Vou invadir Costinha aqui, não sei se vai dar sorte Ah, queimou, vagabundo Calma, 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 coloca o treinador que eu vou tirar Espera aqui, vou botar um baronaco aqui com o Twitch Ah Time, entrei costinha Abre a da sua esquerda Quebrei o choque, quebrei o choque Tá, eu pensei que eu tava com carga Peguei, peguei Só mais uma só Bora Último Último Vamos pro time, come eles Eu quero, só eu quero Igor tá rotacionando aí, ó Eu vou lá fazer uma pressão no Discord dele, peraí que ele vai ficar nervoso Tá bom, bebê Vai morrer, vai morrer, vai morrer Vai morrer Cala a boca, seu lixo Vai Ô platinha, vinha da puta Nossa mané, eu voltei a respirar só agora Vão virar essa porra mano, nóis é nóis Salve, carai Jogo sujo Olha lá, até agora eu vou jogar o final do cobre Ah, vamos aproveitar as a cobre do Jäger e do Bench enquanto ainda tem, né É sério que vão tirar essa porra? Vão tirar, sério? Vão tirar, vão tirar, nego Nossa, agora vai morrer O Jäger é carabina, não tem por que tirar É, mano Que vão tirar? Faz até sentido Sentido do Jäger Nem fudendo Eu tô ligado que o Duke, o Duke O Hulk e o Doc vão ficar no match, então, acho É, eles vão ser os únicos que vão ter a cobre, né, mano? Pô, então eles vão ficar no match, quase que eu não sei Pô, quero ligação aí pra nós Alguém tem bobe, é, o Hulk tem bobe Pô, mas isso aí, na moral, velho, fiquei muito chateado quando vi que eu tirasse essa cobre, mano Carai, vai matar os personagens, né, velho Mano, vai ficar muito ofício Já tá, né, mano Já tá, aí vai ficar mais boitinho Faz ligação aí, viu Ali no canto, ali no canto Eu não sou nada, velho Caralho, vocês jogavam na época que toda aquela sub-metradorinha, aquela arma secundária tinha a Kog? Que a, pô, até a do Milt tinha, até a do Milt tinha, pô Era muito bom, mano, era muito bom, velho Ah, desmoquitinha Ah, é, alguém não pegou o... Sim, eu sei o parado a combater Segura com a 7 aí, o Rafa aí delas lá, ele sempre vem rushando, tá ligado? Segura ele, tranquilo Ó, tão parando a parte de entrada aqui Fecha aí Alguém fechou em cima, lá não, né Fechei Não Ah Não, fechei só Fibana tá na janela aí do lado de fora Se alguém com bombinha conseguiu chegar lá, dá pra pegar esses caras quando eles entrarem, né Abriram o porta principal Tens a dar um peek Tô, sepando bem na janela Tá abrindo aqui é a B Tá abrindo a janela da B Vou abrir parede do fundo, hein O que que tá no prepare aqui, velho? Quebrou o sapão aqui em cima, velho Ative o seu lado direito, seu lado direito Boa Aí pegou o Rafa Rei delas Ó, tá, tá dronando aqui, ó Matou o RGG, né Ó Ah, yes De onde, de onde, de onde? Tá no alçapão, velho Pô, tô indo pra na frente da pistola dele Ai, meu Deus, valeu Tão voltando na B, tão voltando na B Tão voltando? Tão voltando? Tão Tão Matei, matei Matei o cara Lá no fundo Lá no fundo Tem um lá no fundo Tem um lá no fundo Nela? Não, aqui no fundo Vem atrás lá, gente Raish, Raish Miado É o Igor Tec 5 de vida atrás Ah, me cegaram, mano Ah, meu Deus Portas Ah, filha da puta Que hora errada pra soltar C4, velho Tec Smoke Tec Smoke Tec Smoke Tec Smoke Nossa, já era Ah, engraçado aí, cara Vai tec bugar aí, eu defuse Não dá, Myron Tá cresce, tá cresce, tá cresce Tá cresce Não dá mais, vai, 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 vai Dá, dá, dá Tá tem, pronto Boa Missão, não, não A arminha da Valky é muito fraca, de longe Não, eu vacilei também, mano Eu joguei essa 4 na hora muito errada, velho Nossa, que raiva O timing do Rainbow Six Porra, eu emocionei demais quando eu vi o cara defusando. Tentei. Não, vai dar bom, vai dar bom. A última vez eu joguei o Bendy Thermite, então. Eles ganham em cima e eles ganham embaixo também ou não? Só ganham embaixo, vou em cima agora. Maraca. Precisamos encontrar a bomba. Fazer o trechoque também de volta, né? Eles estão em cima, eles estão em cima. O seu drone achou uma bomba. Beleza, aqui eu vi ali, acho que eu vi Ben Chieger, Docking. Vou perder meu emprego, o quê? É que o Igor é meu editor, né mano? Ah é, porque eu preciso ir. 10 segundos para a inserção. Qual que é a ponta de ônibus é que iria ali? Inserção em 5 segundos. O desativador foi protegido novamente. Vai ter a operação da bomba e desative-a. A violação não emociona. Não é. É o Igor? Não. Aqui o cara, aqui. Marca nele. Não. Aqui o cara. Entrei, Pati. Planta aí, planta aí. Pode pegar, pode passar. Dá cover aqui, Pati. Tá com cover, tá com cover, pode ir. Ó, entrou, entrou. Oh, meu Deus. Ah, me pegou, vacilei. Puta, me caí também, cuidado. Ah, meu Deus. Vai lá Twitch, precisa chegar lá Twitch. Atrás, atrás. Ah, meu Deus. Ah, perdi, mano. Filhas da puta, olha. Foi vacilo meu, velho. Malte, malte, men. Também vacilei, velho. Tentei matar os caras todos no hipfire ali. Agora que o trem tá calmando, agora eu começo a jogar. Vai, 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 vai mais uma delas. Vai mais um aí, vai. Deixa eu formar um remake. Não dá pra dar remake na rainha. Cristão, mano. Talvez tenha se colocado pra continuar jogando com o mesmo time. Tentei matar os caras todos no hipfire ali. Depois.